O CENTURIÃO Eu venho em tua palavra Não precisa ir a minha casa Basta uma ordem cura Este é o Deus que eu sirvo Peça daqui que ele vai lá Quando você chegar em casa A tua vitória irás contemplar Desde perto, desde longe O impossível pra ele não há Manda o anjo aqui, manda o anjo lá A tua vitória acabou de chegar Desde perto, desde longe O impossível pra ele não há Manda o anjo aqui, manda o anjo lá A tua vitória acabou de chegar Lançaram Pedro na prisão Por pregar a palavra de Deus A igreja ficou orando Deus ouviu e mandou um anjo E livrou-se a você Que de longe vem a luta Que o inimigo nos afronte O Senhor que nós servimos É Deus de perto, Deus de longe Deus de perto, Deus de longe O impossível pra ele não há Ele não há Manda o anjo aqui, manda o anjo lá Manda o anjo lá Tua vitória acabou de chegar Deus de perto, Deus de longe O anjo aqui, manda o anjo lá Lançaram Pedro na prisão Por pregar a palavra de Deus A igreja ficou orando Deus ouviu e mandou um anjo E livrou o servo seu Que de longe vem a luta Que o inimigo nos afronte O Senhor que nós servimos É Deus de perto, Deus de longe O impossível pra ele não há Manda o anjo aqui, manda o anjo lá Tua vitória acabou de chegar Deus de perto, Deus de longe O impossível pra ele não há Ele opera aqui, ele opera lá Tua vitória acabou de chegar Deus de perto, Deus de longe O impossível pra ele não há Manda o anjo aqui, manda o anjo lá Tua vitória acabou de chegar Deus de longe, Deus de longe O impossível pra ele não há Ele opera aqui, ele opera lá Tua vitória acabou de chegar Ele opera aqui, ele opera lá, tua vitória acabou de chegar Ele opera aqui, ele opera lá, tua vitória acabou de chegar Receba tua vitória agora, ô glória! Música Pai, preciso ter Um novo encontro com você Preciso sentir Tuas mãos Sobre mim Preciso ter O teu perdão Preciso ter Um novo coração Preciso, Senhor Diante do teu trono Me entregar Te adorar Te exaltar Quero trilhar Nos teus caminhos E lado a lado Andar Contigo Um novo encontro Um novo encontro Um novo encontro Música Sobre minha vida Sobre minha vida Tocar Recebi Recebi Um novo encontro Um novo encontro Diante do teu trono Diante do teu trono Me entregar Te adorar Te exaltar Te exaltar Quero trilhar Quero trilhar Nos teus caminhos E lado a lado E lado a lado Andar Contigo 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 Contigo